Oi, meu povo! Salve, salve, Bahia! Salve, salve, Salvador! Salve, salve, Gandu e região! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo, meu povo cheiroso do meu canal! Como é que tá vocês? Estão bem? Olha, já potei aqui uma flusona. Meu nome é Natália Fritanziano, sou da cidade de Gandu, Bahia, meu canal Rainha da Galinha. Minha, 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 minha. Ei, povo! Hoje não vou comer de irmão, não. Me desafiaram a comer sem farinha. E agora, vamos almoçar? Obrigada, senhor, por esse almoço, que me faça muito bem na minha casa e na de vocês também, tá, né? Eita, ó. É porque tá quente mesmo, gente, ó. Porque tá subindo a fumacinha aí, tá vendo? Hum, depois me dá teu celular. Me mandar beijo. Hum, não é pra eu ficar, não. É pra eu mandar beijo. Eu não posso viver sem... Esqueci a música. Eu sei que tem gente que não gosta que eu cante isso aqui, mas eu canto bem. Hum... Desculpa aí. Tem muito caldo. O meu gafo não vai pegar. Mas o desafio, gente, que a minha inscrita Grazi fez no vídeo de ontem, é a partir de segunda-feira. Entendeu? Hum... Hum... Eu vou na rua no instante comprar um negócio. Ó o quiabo. Hum... Ô delícia. Hum... Gente do céu. Hum... Ela exigeu que eu não... É, me desafiou ficar uma semana sem comer farinha. Então, pra fazer... A semana certinha... Vou começar a partir de segunda-feira. Hum... Tá bom? Ó o quiabo. Ó. Hum... A galinha mais famosa... Da plataforma é a minha. Hum... Ai... Vou ter bastante pimenta. Eita, gente. O carnaval tá apanhando em Salvador, viu? Pense... Eu tava dizendo as de volta na estante. Hum... Que era pra eu morar... Ou em Salvador... Hum... Ou no Rio de Janeiro. Ou no Rio de Janeiro. Ou em São Paulo também. Em São Paulo. Minas Gerais também tem um carnaval... Bacana. Né? Brasília também. Gente, eu morei em Salvador... Em Porto Seguro. Mas naquele tempo eu não... Não gostava assim de festa que nem hoje. E nem tem pra onde ir. Fica aí até o final. Assista as propagandas pra me ajudar. Vou mandar beijo pra todo mundo. E... Compartilha o vídeo, gente. Chama mais pessoas pro meu canal. Se inscrever. Tá? Hum... Por favor. Gente, essa comida... Eu queria tanto que vocês comessem comigo. Hum... Minha comida é... É comida de mãe. Sabe? Quando a mãe faz... É minha comida. É assim. A pimenta tá nem acabando. Hum... Eu ia cantar uma música assim, ó. Eu não posso ficar sem... Eu não posso ficar sem... Hum... É de Ivete Sangalo, hein. Hum... 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 Eu não sei cantar nada. Ai, se eu soubesse cantar uma musiquinha pra eu cantar pra vocês. Eu já gravei lá no Instagram, já. Dançando. Hum... 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 Que mal vai, né, gente? Oxe. Que mal vai Essa pimenta tá, que tá E a comida também Vou ler isso, ó Deus em primeiro lugar em tudo Tá Porque sem Deus nós não somos nada Com Deus as coisas já é difícil, imagina sem Deus, né gente Então Vai sair Bota Deus na frente Vai viajar Ora antes de sair de casa Por quem vai Né, com você Quem vai dirigindo, motorista Que não seja motorista, que seja O Espírito Santo de Deus, né Desculpa, pessoal Pelo amor de Deus Vou mandar beijo no canal de ontem No vídeo de ontem Tá bom? Pra quem vai o primeiro beijo de hoje No vídeo de ontem Alexandra Obrigada pelo carinho, tá Shirley Oliveira Beijo, meu amor Te amo Minha cheirosa É Depois de Shirley vem Leny Pacheco Beijo, minha querida Minha cheirosa Grazi Pereira Beijo, minha cheirosa Foi ela que Que Desafiou comer sem Farinha A partir da semana que vem Vem, amiga Eu como Fernanda Silva Loureira Beijo, minha cheirosa Sueli Cozinhando com amor Beijo, minha cheirosa Te amo também, tá Obrigada pelo carinho Vem, amiga Nicole No mundo Ri Riboni Riboni, né Beijo, minha cheirosa Deve ser canal Milena Silva Beijo, minha cheirosa Maria Vital Beijo, minha cheirosa Thelma Maria Beijo, minha cheirosa Ana Lúcia Lúcia Beijo, minha cheirosa Mari Santana Beijo, minha cheirosa Denise Jesus Beijo, minha cheirosa Kleber Ribeiro Beijo, minha cheirosa Ariosmar Dos Santos Rodrigues Beijo, meu cheiroso Vado Oliveira Beijo, meu amigo Obrigada pelo carinho Tá Ai, que calor Vocês estão vendo aí Olha como eu comi A comida quente O suor vem Nicole Nicole No mundo É Nicole no mundo Ribos Beijo, querida Ui Eliane Silva Andrade Beijo, minha cheirosa Aparecida Nunes Beijo, minha cheirosa Ana Cláudia Beijo, minha cheirosa Leny Pacheco Beijo, minha cheirosa Denise Jesus Beijo, minha cheirosa Thelma Maria Beijo, minha cheirosa Sandra Aparecida Beijo, minha cheirosa Rosana Ferreira Beijo, minha cheirosa Renata Menezes Beijo, minha cheirosa Beijo, minha cheirosa É isso aí Tá Obrigada pelo carinho De todos Quero mandar beijo Também aqui Pra Natan Da Pimenta Beijo, meu amigo Pra Patrícia Azevedo Beijo, minha amiga Tati Castelo Beijo, minha amiga Pra todos Da plataforma Baianinha É Raposão, né Deve ser Raposão Beijo com carinho Pra vocês Zona Baiana Beijo com carinho E é isso aí Muito obrigado Pelo carinho De vocês Continuem se inscrevendo Me ajudando Amanhã tem mais beijo Quando o marido chega O celular chega Então amanhã tem mais beijo Pra vocês Tá bom E hoje já estou Já pintei o joinha Aqui de azul Né E é isso aí Pra cima Carnaval Chegou, bebê Ave, meu povo Beijo, gente Tchau Fica com Deus, tá Amo vocês Tá, gente Tchau Tchau